Uau, que incrível! Passei meu dia no salão de beleza, agora eu vou tomar o sorvete, mas bem que eu podia ter uma amiguinha pra conversar, me divertir, mas o mundo está vazio hoje, ninguém quer ser uma rainha como eu, mas não tem problema. Olha só, achei uma amiguinha. O nome dela é Aninha. Oi. O que você faz aqui na praça sozinha? Ah, é que eu estava triste porque eu sou pobre e não tenho nada. É, a sua roupinha não está lá das melhores, mas o seu cabelo é maravilhoso. Muito obrigada. Mas por que você não vai lá no salão de beleza comprar roupas e mudar os seus cabelos? Eu não tenho dinheiro. Ah, espera. Aninha, senta aí que eu já volto. Tá bom. Eu vou lá correndo pegar um sorvete pra eu tentar pensar direitinho na minha ideia. Eu acho que ia ser uma boa se eu pudesse ajudá-la. A mamãe não ia ficar brava se eu desse alguns presentinhos pra Aninha e transformasse ela numa linda princesinha. Espera. Com doce eu consigo pensar melhor. Vou sentar aqui. Deixa eu fazer esse delicioso picolé de chocolate. Hum, gostoso. Só uma mordida e eu já comi tudo. Espera. Eu tive uma ideia. Eu vou convidar ela e se ela quiser, ela vai ter um dia de princesa no PK-XD. Vou correr lá contar essa novidade. Aninha! Oi! Você tá no chão, amiga. Por que você tá tão triste? Ah, é porque... Eu queria ser linda igual você. Você é, linda. O que você precisa é só de um tapa no visual. Vamos lá no salão? Mas eu não posso. Não tem problema. Vem comigo, amiga. Uau! Ela vai se divertir demais. Hoje vai ser um dia incrível e ela vai poder montar os looks mais incríveis. Chegamos. Aninha, você sabe onde é? Como fica? Não! Senta aqui nessa cadeirinha. Nessa? Isso, do lado do cabeleireiro. Senta aí. Isso. Agora eu vou te mostrar alguns looks. Que tal esse cabelinho de caixinhos? Não! Ah, eu achei bonitinho. Qual você quer experimentar? Eu quero experimentar aquele vermelhinho lá. Então coloca. Vai, amiguinho. Ai, eu gostei desse. Ai, você ficou bem fofa de franjinha, Aninha. Vou fazer minha maquiagem. Isso. Vamos pedir. Hoje é dia de look completo. Vamos fazer uma maquiagem bem estupenda. Eu tenho certeza que você vai ficar incrível. Eu vou fazer agora uma maquiagem instantânea em você. Ai, você ficou linda. Deixa eu ver bem de pertinho. Uau, Aninha. Aninha, agora você já pode levantar dessa cadeira e vamos escolher o nosso look. Ok. Aninha, lá fora a gente tem algumas peças de roupa. Vem. Me segue, amiga. Eu sei tudo. Tá, tô indo. Deixa eu procurar aonde está. Eu sempre compro roupas por aqui. Agora estou um pouco perdida. É aqui nesse palco. Sobe aí, amiga. Tá bom, vou subir. Vem cá, do meu lado. Que eu consigo fazer uma transformação em você com a minha varinha mágica. Tá bom, subi. Está preparada? Estou. Um, dois, três e brilha em pé. Uau, amiga. Você está muito moderna e está pronta para curtir o dia no PK-XD. Bora tomar um suco na praia? Bora! Amiga, você quer tomar o quê? Água de coco seco. Tá, eu também vou tomar uma água de coco. Vamos sentar lá na cadeirinha agora para relaxar. Amiga, aqui. Foi isso. E foi incrível esse dia de princesa. Obrigada, amiga, por tudo que você fez por mim. De nada. Até o próximo dia. Tchau. Tchau. Eu estou cansado de ter nenhuma gema. Eu vou lá pegar aquela rainha. Porque ela tem milhares de gemas. E eu quero roubar ela. Então, bora lá. Vamos ver que ela está... Lá na pracinha. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Não. Eu acho que... Vou tentar ser amigo. Vou também ser bem quietinho. Para ela não me escutar. Mais uma coisa. Eu tenho que me... Eu não vou me escondendo. Ai, cadê ela? Ela tem... Ela está ali? Dança, 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 dança. Oi, oi, oi. Tudo bem? Oi, quem é você? Eu sou... O... 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 O João. Ah, vou só... João. Mas está escrito porque... Isso está muito estranho. Mas uma coisa. Quer ir lá tomar um sorvetinho? Ah, se não... Os locus. Os locus? Quero! Vamos! Quem vai pagar? Quem vai pagar? Você. Não, eu estou brincando. Tá bom. Eu paro. Eu, eu, eu. Eu vou paro. Eu sou rico. Sério? Muito obrigada, senhor rico. Onde é? Cadê? Não... Aqui, 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 aqui. A gente passou... Nossa senhora. É... João. Oi. Quando... Onde você nasceu? Em 2027. Mas ainda é 2022. Ah, eu esqueci. Eu nasci em 2028. Oito? É... Estamos em 2002. Não, em 2022. Ela está caindo igual um patinho. Quem está caindo igual um patinho? Não, eu vi um pato lá em cima do roubozão caindo. Coitado do pato, João. Já acabou o seu sorvete. Vamos dar uma volta de treinar. Vamos. Mas e o céu? Você ainda não acabou. Eu já comi. Tá bom, então. Vamos. Vem. Uau. Ela não sabe que alguma hora... Eu vou roubar ela. Ha, 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 ha. Ah, você... O que a gente vai fazer lá mesmo? Passear de treinar. O treinar está quase saindo. Princesa, eu só te chamei para te raptar. É o quê? É verdade. Não. Sim. Para te devolver eu quero mil gemas. O quê? Mil gemas? Eu não tenho tudo isso. Mas você era a mais rica. Você se achava de ter uma roupa tão bonita. Então o que você é? Pobre? Não, eu só tenho 78 gemas. Eu estou falando sério. Aham. Sei. Meu pai tem gemas. Não eu. Olha ali. Você já comprou até um treinar? Não. Eu não comprei. Você vai ser... Agora que você está presa, você vai ter que alguma hora me dar os seus mil gemas. Senão você vai te cair por 20 milhões de anos. Mas eu disse que eu só tenho 78. Liga para o teu pai. Eu não sei se ele vai deixar, mas... Eu vou tentar. Eu não sei se ele vai deixar. 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 Eu sei se ele vai deixar. Eu sei se ele vai deixar. Obrigado.